Procedimentos adotados pelo Centro de Detenção Provisória Tássio Aparecido Santana de Caioá diante a pandemia do vírus Covid-19. O motorista utiliza EPI, máscara, luva e óculos de proteção. Todas as viaturas e servidores, antes de adentrar a unidade, passam pelo protocolo de desinfecção. É realizada a higienização da viatura e o motorista passa pela caixa de assepsia. Verificado temperatura do motorista e servidor que acompanha a viatura. Procedimentos de inclusão de presos oriundos das audiências de custódia, cadeias públicas e outras unidades prisionais. Equipe de inclusão faz utilizando EPI durante a conferência dos presos. E são fornecidas máscaras individuais aos detentos. Equipe da inclusão e da saúde fazem a primeira verificação de temperatura. O preso é orientado a colocar em embalagem plástica todos os pertences. A unidade fornece uniforme, roupa íntima e kit de higiene pessoal. Posteriormente, se desloca para a cela de inclusão para higienização corporal e retorna para os procedimentos de inclusão. Realizada a entrevista de saúde, onde o preso responde questionários dentro do protocolo da pandemia. Após procedimentos de inclusão, os detentos são remanejados para o raio específico de quarentena. Desinfecção de todos os setores da unidade prisional. Desinfecção com hipoclorito em máquina de alta pressão. Foi realizada a palestra com equipe da saúde e SIPA para orientar os servidores com relação aos cuidados diante a pandemia. Equipe de saúde orienta presos com relação aos cuidados diante a pandemia. Fornecimento de produtos para a higienização dos raios e celas, como também de higiene pessoal. Procedimentos adotados para a revista do SEDEX. Caso a unidade prisional confirmar preso positivo para o COVID-19, existe EPI específico para maior segurança durante a conferência das grades e pisos das celas. Após o término da conferência, é realizada a desinfecção do traje. Caso, por favor, hatepeñoseivery. Caso a unidade 씁! Caso-feels, bem, protected-don mesmo. Caso a unidaderupta construiu toda para a cidade. Caso a unidade diversa transitional. Caso a unidade permanente. Mesdem mar 큰 dentro desse estado na coveredesso. Caso de PMIありがとうございます! Caso a unidade populista na carreira de investimento.